Música Fala ai galera, beleza? Seja um vídeo até aqui no Inglês E dessa vez galera, eu vou falar uma lista que vazou na Sony Se você curtiu, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Vamos para os jogos Dessa vez galera, os jogos que foram vazados Os jogos que foram vazados O primeiro é o Darksiders 2 Definitive Edition No caso, o jogo é um rumor ainda A lista oficial da Plus não foi divulgada O primeiro jogo é o Darksiders 2 Definitive Edition O segundo jogo O segundo jogo é o O Kung Fu Panda Que é bom também Os dois jogos são bons E o outro jogo que foi vazado Que foi vazado É o O outro jogo que foi lançado Beleza? Vou repetir de novo O jogo foi vazado O Stutt, Trout, o Kung Fu Panda e o Darksiders 2 Tomara que Tomara que Esse é um simples vazamento Não sabe se é verdade ou mentira A lista oficial não foi divulgada ainda Talvez vai ser divulgada amanhã Talvez Mas praticamente a Sony Ela lança a PSN Plus sempre no final do mês Porque É assim que funciona a situação da Sony Beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui Fechou? Se você curtiu Deixe seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos Beleza? Já falei isso Já falei isso No começo do vídeo Eu torno a falar E clico no sininho Para não perder vídeos novos Beleza? E se inscreve no canal De um amigo também Que eu vou deixar na descrição Beleza? Beleza? Valeu e fui!